O viés consciente, na verdade, e a gente procura salientar um pouco disso, ele é a base das nossas atitudes diárias, mas principalmente ele invoca uma situação de aceitação. Então, se eu tenho um viés e eu não tenho a consciência desse viés, eu acabo criando a não aceitação, porque eu crio nichos, e esses nichos geram realmente impactos na diversidade. Pensando financeiramente, realmente o maior impacto é na produção e efetividade do funcionário. A conscientização com o apoio da auto-administração, a auto-administração é imprescindível nesse processo, descendo, lógico, a cascateando para a média administração, enfim, porque afinal é quem está no dia a dia com as pessoas normalmente que são operacionais, que é onde a gente encontra os ramos mais diversos. Depois da conscientização, o primeiro trabalho é a aceitação. Então, eu conscientizei que a gente tem um problema e como fazer para que a gente aceite esse tipo de diversidade dentro da empresa. Então, desenvolver realmente para que as diferenças se tornem menos impactantes, mas principalmente as pessoas terem responsabilidade dos atos delas. Os papéis das organizações são fundamentais para que esse tipo de situação realmente minimize. A gente passa mais tempo hoje nas empresas do que realmente com os nossos grupos de afinidades. Então, minha primeira dica é, invista em grupos de afinidade, ouça o seu material interno, ouça as diferenças que você tem e veja as diferenças dentro da sua organização. Invista em cursos de capacitação para que viabilize, para que essas pessoas tenham realmente as suas necessidades atendidas, se não totalmente, parcialmente. E se não totalmente, o porquê não totalmente. Use da transparência e tenha diversidade, políticas e documentações como um DNA da sua empresa. Vou começar com o não fazer. Não imponha a diversidade como obrigatoriedade para que todos aceitem. Por exemplo, existem números, existem estudos da Harvard falando por que os programas de diversidade falham. Um dos números grandes é isso. Não adianta você colocar como métrica ter diversidade, onde impacta o bônus de um determinado funcionário, porque ele não tem a conscientização. Então, a primeira coisa é não realmente forçar a diversidade da empresa. Deixa que ela flua, mas faça ela uma constante. Um outro ponto é, caia no nicho comum de não investir em consultorias especializadas, se for o caso, se a sua empresa não tiver realmente o conhecimento dentro das áreas específicas. Existem consultorias maravilhosas aí no mercado que podem falar de segmentos e pilares diferentes. E eu acho que o último não fazer é não tratar de todos a diversidade como um pacotinho só. Existem diferenças de necessidades de gênero, raça, religião, etnia, enfim. Existem essas necessidades. O que fazer? Ouça novamente o seu produto interno bruto. Você tem a diversidade, você já tem as necessidades na mão. Implemente políticas transparentes e claras, inclusive canais de denúncia, se for o caso, para dar suporte para que as pessoas consigam transformar esse viés consciente em uma denúncia, se realmente for o caso, se for necessário. Mas, principalmente, deixe que seus funcionários apoiem os seus funcionários dentro dessa causa que realmente as empresas só têm a ganhar.